6 coisas que o Yorkshire ama em você. Bora para o vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi! E no vídeo de hoje eu vou mostrar as 6 coisas que o Yorkshire mais ama em vocês. Isso mesmo, vocês que estão vendo o vídeo. Obviamente que todos os cachorrinhos gostam de brincar, de comer a raçãozinha, a comidinha, de carinho. Mas tem alguns detalhes ali que eles amam mais. Então nesse vídeo eu vou estar contando essas 6 coisas que o Yorkshire ama em vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E galerinha, comentem aí o que vocês acham e também as coisas que os seus cachorrinhos adoram em vocês também. E Yoshi, bora para as coisas que o Yorkshire mais ama em vocês. Bora galerinha! E o sexto ponto que eles mais gostam em vocês é ficar grudadinho. Na hora de descansar, na hora de dormir. Então aqui, olha o Yoshi, grudado na mamãe. Está descansando, deitadão. Isso pode ser no sofá, pode ser na cama. Então eles amam ficar sempre grudadinhos com vocês. Se eles pudessem, eles dormiriam bem do lado de vocês. Eles se sentem confortáveis, se sentem protegidos nessa situação. Olha o sono batendo, vai dormir. Bom Yoshi, e o quinto ponto que o Yorkshire mais ama em você está relacionado à ração, mas não à ração em si. Mas à forma como vocês dão a ração para eles. Eles adoram ração com certeza. Eles adoram petisco com certeza. Mas eles amam se você dá ração na boquinha deles. Certo? Olha o Yoshi, olha o que eu tenho aqui para você. Uns grãozinhos de ração. Quer ração Yoshi? Senta Yoshi. Senta. Olha que garoto esperto! Vamos lá, ração. Vamos lá, ração. Vamos lá, Yoshi. Qual é a ração aqui? Qual é a ração? Nossa, tem mais um grãozinho aqui. Eita! Muito bom, Yoshi. Gostoso, né? Gostoso! Pessoal, eles adoram que vocês deem ração na boquinha deles. Eles amam isso. Só tomem cuidado, porque se vocês fizerem isso de uma forma constante, foi embora. Eles costumam a querer dessa forma e não costumam comer a ração no potinho. Então tome cuidado, só façam isso de vez em quando. O Yoshi foi beber água. Olha ele de volta. Tomou uma aguinha, né? Depois de comer uma ração, tem que beber uma água, né? Certo, gordinho. Olha lá, ele. E o ponto número quatro, que eles mamam em vocês, é beijar. Eles adoram beijar, né Yoshi? E assim, mas não só o dedo, a mão, o rosto. Eles agora adoram demonstrar também carinho, né? A gente dá carinho pra eles, dando carinho. E eles dão carinho pra gente em formas de lambidinhas, né? Né Yoshi? Você é um beijoqueiro de plantão, né Yoshi? Olha lá, olha lá. Olha quantos lambejos, né? Não para, não para. E no rosto, né? No braço, em tudo, né? Adora essas lambidinhas. Muito bom, né Yoshi? Muito bom. Muito bom. E o terceiro ponto, que eles amam em vocês, seria relacionados a passeio. É, pessoal, mas não é assim qualquer passeio, né? Todos os cachorrinhos gostam de passear. Mas uma coisa que eles iriam amar, é um passeio aonde eles conseguiriam explorar mais o ambiente, por conta própria, ou seja, um passeio sem coleira. Só que passeio sem coleira vai ter que ser em um ambiente super controlado, ou seja, não pode ser na rua. Tem que ser, de repente, algum parque, algum lugar que não tenha, vamos dizer, cachorros bravos, né? Mas até podem ficar descontraindo, brincando com os outros cachorrinhos, que vocês tenham certeza que são cachorrinhos mansos. Eles adoram fazer amizade, se entreter com os outros cachorrinhos e principalmente explorar o ambiente, né? Ficar livre, ficar solto para poder ir para lá e para cá, correr. Eles adoram correr, são rápidos. Mas, com certeza, é muito bom ter essa liberdade, ou seja, eles amam essa liberdade. Obviamente que tem Yorkshire's um pouco mais bravinhos, um pouco mais antissociais, que acabam não se dando bem com outros cachorrinhos. Aí você vai ter que avaliar se isso vai fazer bem ou não de colocar ele perto de outros cachorros. Mas, de qualquer forma, essa liberdade que eles possam ter de correr para lá e para cá e de explorar o ambiente, eles vão gostar muito. Certo, Yoshi? Você adora! E o segundo ponto que eles mais gostam está relacionado ao entretenimento. Eles adoram brincar. Mas, não assim, brincadeira com os bichinhos, com a bolinha, é legal. Mas, o que eles amam que vocês façam é brincar com a ração, né? Olha lá, Yoshi. Adoro brincar com a ração? Pega uma raçãozinha, Yoshi. Então, assim, tem muitos jeitos de brincar com a ração, né? Jogando a ração? Vou jogar a ração, Yoshi. Pega a ração! Olha lá, foi a ração. Pegou a ração, Yoshi? Cadê? Sumiu? Então, tem vários jeitos de brincar com a ração, né? De ficar jogando. De fazer esconde-esconde com eles, né? Escondendo a ração, ver se eles acham. E também tem aquelas brincadeiras, desafios, né? Alguns brinquedinhos que você acaba colocando ração. Então, eles gostam de ficar brincando com a raçãozinha, né? De um desafio que eles consigam... Vou jogar! Desafio que eles consigam... Então, desafio que eles consigam interagir bastante e poder se divertir, né? Mais uma, Yoshi! Mais uma, Yoshi! Eee! Olá, Yoshi! Muito bom, garoto! Muito bom! Olha a outra, olha a outra, olha a outra! Vou jogar! Vou jogar! Cadê? Sumiu debaixo do pato. Pegou o pato. Muito bom, né, Yoshi? Então, assim... Eles adoram essas brincadeiras com ração ou com petisco também. Aproveitem bastante isso. Que eles se divertem muito. E eles amam muito quando vocês fazem isso. Certo, Yoshi? Certo! E o ponto número 1 que eles mais amam em você é carinho, né, Yoshi? Carinho, que gostoso, ó! Não só o carinho no pescoço, o carinho atrás, o carinho aqui no peitinho, né? Ó! E tá gostando, hein? O somzinho que eles fazem quando eles estão gostando. E um carinho na barriga! Né, Yoshi? Carinho na barriga. Você não quer um carinho na barriga? Deita aí, Yoshi, aqui, ó! E... Ó, um carinho na barriga. Eles gostam de um carinho na barriga, ó! Ó, o patinho, né? Tá vendo, né? O patinho até levanta a patinha, deixa a patinha suspensa, porque, meu... E gosta de um carinho aqui embaixo, ó! Na barriguinha. Fica muito bom, né, Yoshi? É gostoso demais, né, Yoshi? Ó! O patinho fica até ali, ó! O patinho suspensa, o patinho suspensa... Né? Muito bom! Bom, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal! É isso aí, galerinha! Até o próximo vídeo! Valeu! Obrigadão! Fui! Mais carinho, né? Mais carinho! Muito carinho! Muito carinho! Tchau.